Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama onde a gente só fala sobre o clube de regatas Vasco da Gama, então se for a sua primeira vez aqui eu já conto com a sua inscrição caiu aqui de paraquedas, se inscreva rapidinho nesse botãozinho vermelho e se você me assiste aqui todos os dias deixe o seu like, compartilhe aí o vídeo nos grupos de whatsapp que ajuda bastante, beleza? já se inscreveu, já deixou o like, então beleza, a gente vai conversar aqui hoje sobre o retorno do futebol futebol que está voltando nesse final de semana, na Alemanha já vai ter rodada da Bundesliga, a primeira divisão do campeonato alemão e evidentemente que o assunto veio aqui para o Brasil, já se fala aí em quando vai voltar o futebol brasileiro a Libertadores agora, a Comembol na verdade recentemente adiou mais uma vez o retorno da Libertadores e da Sul-Americana na competição que o Vasco faz parte, se classificou na primeira fase eliminando o Oriente Petroleiro então ainda não tem prazo, a Comembol não botou prazo para retornar com a Libertadores e Sul-Americana e campeonato carioca, campeonato estadual também, a gente não tem prazo nenhum já se fala no possível retorno, mas no momento a gente não tem prazo nenhum a gente vai conversar sobre isso hoje com a opinião importantíssima do capitão do Vasco, Leandro Castan beleza? Depois da vinheta começa o vídeo então vamos lá meus amigos, o assunto é um pouquinho polêmico, o retorno do futebol está gerando muita discussão aí mundo afora, não só no Brasil, afinal de contas o futebol está parado aí no mundo inteiro, não é só aqui, na América do Sul, todo lugar o futebol está parado, vai voltar agora no final de semana na Alemanha e até pela Alemanha está começando a dar esse primeiro passo de voltar com o futebol o assunto começa a vir para o Brasil, a gente viu recentemente o Vasco e o Flamengo assinando uma nota dizendo que era favorável ao retorno das atividades, para retornar o mais rápido possível a gente sabe que os clubes vivem um momento financeiro muito difícil então não vão aguentar ficar muito tempo sem futebol, é um assunto muito delicado evidente que a vida das pessoas é o mais importante, a vida dos torcedores, também dos jogadores e dos funcionários dos clubes, afinal de contas não é só ali os 11 que entram em campo que faz parte do clube, o clube tem lá centenas de funcionários, centenas de trabalhadores que fazem tudo girar e tudo acontecer, então é um assunto muito delicado e quem deu opinião sobre esse retorno do futebol foi o Leandro Castan, capitão do Vasco da Gama em entrevista ao canal John Vascaíno, ele comentou aí sobre o que ele pensa, o que ele acha do retorno do futebol e a gente vai botar aqui alguns trechos dessa entrevista do Leandro Castan primeiro ele foi perguntado aí sobre o que ele sente mais falta o que o Leandro Castan sente mais falta nesse período aí com o futebol paralisado jogadores que estão acostumados aí a viajar o Brasil inteiro viver ali intensamente o futebol, de segunda a segunda praticamente não tem folga, final de semana jogo, meio de semana jogo então o Leandro Castan foi perguntado o que ele sente mais falta nesse momento aí sem futebol vamos dar uma olhada aí no que ele disse o que eu mais tenho sentido falta com certeza são os jogos acho que tanto tempo sem jogar futebol que eu amo tanto é difícil então acho que com certeza é isso, é os jogos, aquele ambiente ali aquela atmosfera de São Januário, meus companheiros, aqueles momentos que antecedem a partida acho que eu sinto falta daquela adrenalina eu sou um cara muito competitivo, então sinto muito falta disso eu acho que é o que eu mais sinto falta é Castan, não é só você não, a gente também sente muita falta a gente sente muita falta do futebol muita falta de ver você em campo liderando a nossa equipe liderando tão bem a nossa equipe, sendo capitão do Vasco da Gama com muito orgulho, a gente sente muita falta também de ver o Vasco jogar mesmo com 2020 não sendo lá muito bom até o momento da paralisação e aí o Leandro também foi perguntado sobre o que ele acha do retorno do futebol neste momento se ele é a favor ou se ele é contra o futebol retornar agora esse é um assunto muito delicado, acho que tem que ter muita sabedoria para falar nisso eu acho que nesse momento hoje, dia 13 de maio acredito que não é o momento ideal para voltar acho que o momento ideal seria quando os governadores o Ministério da Saúde autorizassem e nos dessem o máximo de segurança acho que 100% seguro só quando inventarem a vacina acho que todos nós vamos ter risco, mas eu acho que tem que ser o mínimo possível então acho que essa é a minha opinião e quando eles vão falar, vão autorizar a gente aí já não sei o que te falar espero que todos possam estar tomando decisões justas que a gente possa estar voltando a jogar também porque a gente sente muita falta a gente sabe que o clube precisa também da gente dentro de campo mas com certeza acho que a saúde está em primeiro lugar estou completamente de acordo com o Leandro Castanho acho que o que ele falou está certíssimo a gente tem que esperar as autoridades, as pessoas competentes que entendem de saúde a liberar se está seguro realmente para as pessoas voltarem a praticar o futebol no Brasil afinal de contas a gente sabe que como eu disse no início do vídeo, não é só os 11 ali os 22, 11 contra 11 que vão entrar em campo tem toda ali uma preparação, tem a comissão técnica, tem ali fisioterapeutas tem toda a equipe ali no clube, funcionários, roupeiros, massagistas enfim, são muitas pessoas, não é tão simples assim às vezes como parece então estou completamente de acordo com o Leandro Castanho a saúde dos jogadores, dos funcionários e dos torcedores tem que estar em primeiro lugar nesse momento a gente não pode tomar nenhuma decisão precipitada estou completamente de acordo aí endosso o discurso do Leandro Castanho que mais uma vez foi muito coerente, como sempre ele é bastante coerente nas entrevistas quando o futebol voltar, muito provavelmente vai ser sem torcida a gente já sabe disso, as chances de voltar a ter futebol com torcida nesse ano são pequenas a gente sabe que no início é praticamente impossível voltar com torcida, vai voltar com os portões fechados mas lá para o final do ano se puder ter jogo com torcida, maravilha a gente sabe que é difícil, provavelmente não vai ter torcida esse ano o Leandro Castanho falou sobre isso comentou sobre jogar sem torcida até porque em São Januário é uma atmosfera diferente São Januário sempre foi um trunfo do Vascaíno do Vasco jogar no Caldeirão lá com a torcida muito perto, a torcida pressionando a torcida que abraça o clube então o Leandro comentou sobre isso de voltar a jogar, que ele quer voltar a jogar evidentemente quando as coisas estiverem mais tranquilas mas voltar a jogar sem a torcida do Vasco que ajuda tanto como vai ser isso aí Leandro Castanho? fala pra gente acho que vai ser com os portões fechados é claro que vai ser muito estranho já também responde um pouco aquela minha primeira pergunta que eu sinto aquela falta de jogar da atmosfera, de tudo então a gente vai ter que se adaptar a isso também vai ser uma situação nova, diferente a gente vai ter que se adaptar a isso porque com certeza será sim e creio eu que será também por um bom tempo então a gente tem que se adaptar se adaptar o mais rápido possível pra poder tá fazendo sempre o melhor é isso né, vai ser difícil ver o Caldeirão vazio mas infelizmente aí é por um bem maior a gente vai ter que fazer mais esse sacrifício aí torcer de casa, torcer de longe sem lotar São Januário vai ser difícil realmente ver o Caldeirão vazio esse Caldeirão que tá sempre pulsando mas a gente espera que o mais rápido possível tudo volte à normalidade e pra encerrar o vídeo aqui a gente vai falar agora sobre sócio-torcedor o Vasco vive aí no momento de renovação dos planos principalmente de quem entrou no final do ano passado ali naquele momento da mobilização onde o Vasco alcançou 187 mil sócios então muita gente tem que renovar agora no meio do ano e o Leandro Castan falou sobre essa importância conta aí pra gente Leandro Castan, capitão do Vasco qual é a importância do torcedor neste momento o professor torcedor acho que é que ele continue apoiando a gente na verdade não tem nem o que pedir porque o que a torcida do Vasco sempre tem feito a gente, eu mesmo particularmente só tenho a agradecer pelo apoio por vocês estarem sempre com a gente o que vocês fizeram no ano passado foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha carreira então espero que vocês continuem nos apoiando e tamo junto se Deus quiser logo logo vamos todo mundo sair dessa vamos voltar à normalidade e vamos estar todo mundo junto lá em São Januário valeu? um abraço é isso aí rapaziada vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o seu like aí que é muito importante se inscreva no canal também pra ajudar a nossa família aqui ficar cada vez maior e eu volto a qualquer momento aqui pra continuar conversando sobre o nosso amado Vasco da Gama tamo junto saudações das Caínas até a próxima tchau tchau